Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre ficar ou não ficar em casa nesses momentos da pandemia do coronavírus ou cumprir a quarentena que todos os órgãos de saúde do mundo, do nosso país federal, estadual, municipal estão orientando ou descumprir, ou isso na verdade é uma bobagem, ou isso aí eles estão superestimando. É isso que eu quero responder de forma muito objetiva neste vídeo. Você que está chegando agora aí no nosso canal, é um prazer ter você conosco aqui no Planeta Intestino. Embaixo está escrito inscrever-se, clica ali, totalmente gratuito, não cobramos nada, não vendemos curso, é puramente informativo, gratuito, com comprovações científicas, só o que eu cobro dos nossos seguidores aqui, quem puder obviamente, compartilhe este vídeo. O teu compartilhamento salva uma vida. Eu sozinho não sou nada, não sou ninguém dentro do mundo, da rede social, mas cada um compartilhando, nós alcançamos não só o Brasil, alcançamos o mundo, ok? Quem puder, para não esquecer, dá um like, curta o nosso canal aqui, é importante para a nossa pontuação aqui no YouTube, para a gente poder continuar esse nosso trabalho totalmente gratuito, ok? Mas vamos diretamente ao vídeo. A quarentena. Ficar em casa, esses 14 dias que estão solicitando, ou se for prorrogado isso, é importante ou é um exagero? Eu quero só passar alguns dados, uns dados. Hoje é dia 23 de março de 2020. Uns dados de agora, ok? Mais de 350 mil infectados no mundo. Mais de 15 mil mortos. Aqui no nosso país já tem mais de 1.620 infectados. Ou seja, são números de guerra. São números alarmantes. Não é histeria, é uma realidade, é uma estatística que eu estou passando para vocês agora aqui. Primeiramente, eu gostaria apenas de citar alguns exemplos que vai corroborar para a minha resposta. Qual o país que está sendo mais assolado atualmente no mundo? Todos sabem responder que é a Itália, né? Infelizmente, está faltando caixões, copos estão sendo incinerados. Uma situação triste, uma situação caótica, uma situação que eu nunca imaginei que nós viveríamos no mundo, ok? Eu já passei dos meus 40 anos e nunca tinha passado por essa situação tão triste, trágica, que nós estamos passando a nível global. Por isso que não é mais uma epidemia, o coronavírus, o covid-19, é uma pandemia. Mas eu quero passar alguns dados para vocês. Por exemplo, o coronavírus, o covid-19, foi descoberto em meados de novembro de 2019, lá na China, começou na cidade de Wuhan, ok? Depois que foi avisado para o mundo, a China levou mais ou menos perto dos 3 a 4 meses para conseguir mais ou menos controlar essa doença, ok? E foi dado alertas para o mundo em relação a este covid-19. Lembrando que no norte da Itália existem muitos chineses e muitos de Wuhan que trabalham na indústria têxtil e outras indústrias da Itália. E quando foi avisado à Itália deste acontecido, na verdade, as forças do governo, da saúde, ignoraram. Esta é a realidade dura e crua. Inclusive, foi lançado o slogan disso, abrace um chinês, nada contra os chineses. Bem pelo contrário, eles são uma das grandes forças propulsoras e trabalhadoras do mundo. Mas, na verdade, isto não era necessário num momento. O que eles diziam? Não ao preconceito. Inclusive, o ano novo chinês é comemorado do final de janeiro, foi de 25 de janeiro até o dia 3 de fevereiro. E nesse período, muitos chineses voltaram para o seu país de origem, depois retornaram para a Itália. E a quarentena não foi instituída nesse país e deu no que deu e o que está acontecendo. Infelizmente, até o dia de hoje, nós estamos pedindo a Deus que dê direcionamento correto para que ser feito, para controlar essa pandemia, essa tristeza. Mas eu contei aqui a triste decisão errada que a Itália tomou no início. Obviamente, agora estão sendo tomadas todas as instituições. Porém, nós não devemos demorar para tomar atitudes. O Reino Unido e a Espanha, para não ficar culpa só na Itália, também demoraram para instituir quarentena. E, infelizmente, também foi desastrosa os casos de infectados lá. Obviamente, agora tudo mudou. Então, o que eu quero dizer para vocês, principalmente para vocês, eu sei que nós temos muitas pessoas que acompanham o planeta intestino de outros locais do mundo, mas eu quero falar especificamente aqui para o Brasil agora. Obedeçam à quarentena. Fiquem em casa. Como já está sendo até manjado, você falou das redes sociais, mas eu sei que muitas pessoas querem que eu fale. São aquelas pessoas que... São fiéis seguidores, pessoas que têm confiança no nosso trabalho instituído aqui gratuitamente nas redes sociais. Ok? Se todos fizerem a quarentena, ficarem em casa agora, no mínimo, o tempo mínimo do pico dessa doença vai ser 45 dias. Entendeu? Se não for feito, sabe o que as estatísticas de saúde dizem? Que levará, no mínimo, três a quatro meses e nós poderemos ter um número de mortos iguais ou maiores do que a própria Itália. Porque o nosso país é muito maior que a Itália. Nosso país tem um tamanho continental. Ok? Então, fiquem em casa. O vírus eleva entre 5 e 14 dias para para ser incubado e manifestar a doença. Ok? Imagina se você está no décimo, décimo primeiro dia e não manifestou nada a sua patologia. Você transmitiu para alguém. Aí essa pessoa pode levar mais 10 a 14 dias para poder ser contaminada. Aí ela vai demorar mais 10 a 14 dias para descobrir já contaminou outro. Isso fica um ciclo, um ciclo sem fim. Pode levar até agosto ou até o final do ano se nós não fizermos nada. O mínimo de tempo previsto pelos infectologistas que são os que estão trabalhando junto com o Ministério da Saúde é que no mínimo é 45 dias se nós obedecermos a quarentena, ficarmos em casa. Apenas serviços essenciais. Ok? Eu sou médico, eu sou cirurgião, eu sou coloproctologista, eu tenho que trabalhar, eu tenho urgências que resolver, eu estou na frente disso aqui. Então eu não posso, mas você que pode, fique em casa. Vamos tentar controlar essa pandemia e não repetir erros de outros países e evitar estatísticas trágicas como está na Itália. Porque aqui no Brasil a estatística é que a cada dois dias está dobrando o número de casos e está aumentando o número de mortos. Não fique só ligado com as pessoas que têm fatores de risco, ok? Que são os idosos, que têm cardiopatia, problema no coração, problema de bronquite, de armo, efisema, fumante, diabético, quem usa remédios imunossupressores. Não fique só ligado nesses aí. Tem jovens morrendo, tem jovens com 30 anos entubado. Nós sabemos, obviamente, que esse é um número muito menor, mas também acontece de infecção e de mortes embaixo, abaixo dos 40 anos. Então, por favor, eu estou pedindo para vocês que estão sempre conosco aqui, obedeçam, obedeçam de ficarem em casa. Há apenas serviços essenciais e se você puder pedir para alguém fazer isso para você e trazer até a sua casa e você ter todo o cuidado de não ter contato com essa pessoa, melhor ainda, ok? Esse é o recado. A quarentena é importante, não é bobagem, não é histeria. Os números estão aí, a previsão está aí. Escolha, ou 45 dias, ou 3 meses, ou 6 meses, ou não sei quando, até quando, ok? Inscreva-se no nosso canal, dá um like e compartilhe esse vídeo. E até o próximo. E até o próximo. O que é isso?